Boa chanta, cala, cala, hoje-te a mim, monoparela Boa chanta, cala, super bom, soltada, papi, homi de popi Boa chanta, cala, soltada, volto, pali Boa chanta, cala, 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 coli, te a mim, monoparela Boa chanta, cala, soltada, volto, pali Boa chanta, cala, soltada, volto, pali Boa chanta, cala, 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 cala A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.